Os Mágicas do W44 Com a participação do meu amigo aí, o Pedro Arrola Vamos começar por dar aí uma paralhadinha nesse deck E agora, isso que eu vou fazer, não mostra as cartas pra casa Vou selecionar, mais longe babaca Vou selecionar 4 cartas totalmente ocalhas Vamos escolher essa aí Vamos escolher essa As notas foram completamente ocalhas O nosso espectador está incrédulo, mas eu vou mostrar pra ele Temos aí, eu tive o cuidado de escolher uma preta, uma preta, uma vermelha, uma preta, uma vermelha Ou ao contrário Mas de onde? E vou pôr aqui uma de cada Mais longe seu babaca, você Vou pôr essa aqui no meio E essa por cima E agora, isso que eu vou fazer pra você Você vai dizer, por exemplo, essa carta Acha que é vermelha ou preta? Só vê a tua história? Vermelha Nesse caso acertava Mas eu vou pôr as assim, vamos ver quantas você acerta Vermelha ou preta? M1 Frente Vai dizendo Frente Se quiser até pode pôr você Sem ver as cartas Vá pôr Dos muitos que quer Vamos ver Vá pôr Se quiser E você vai pôr tudo Opa Aô Agora chega essa Eu já nem me lembro Aqui estão as pretas e aqui as vermelhas E vamos trocar aí a ordem Agora você vai ter de pôr aqui as vermelhas E as pretas Faça a favor Você acredita que dividiu bem as cartas pela sua cor? Sim ou não? Então vamos ver o quão bom você é. Qual é a caixa? Você me paga um gelado se tiver dividido bem? E aqui temos, aí vamos ver se você acertou. Você disse, tudo vermelho aí nesse monte e tudo preto, bem selecionado. Vamos ver essa aí se também está bem. Tudo preto e tudo vermelho, bem dividido Pedro. Você me deve um gelado.